Olá, eu sou o Dr. Marcelo Werneck, coloproctologista e colunoscopista. Tudo bem com você? Muitos mitos circundam a consulta com o proctologista e eu gostaria de abordar esse tema hoje. Então, como é a consulta com o proctologista? Inicialmente, como o proctologista é um médico, como outro qualquer, vai ter uma conversa com você sobre os seus problemas de saúde ou até se for uma consulta preventiva, pessoa que não tem sintoma nenhum. Como, por exemplo, pessoas que têm mais de 50 anos, todos devem consultar com o proctologista. Depois que você conversou com o médico, o que vem? Vem a fase do exame físico. Tem um exame físico geral, em que vai ser avaliado se você tem algum outro problema, muitas vezes não relacionado ao motivo da consulta. E depois, um exame específico. Vai ser examinado a região do ânus e do reto. Esse exame são três fases. Tem a parte do toque retal, seria a primeira fase, em que vai ser avaliado se tem problemas de hemorróidas, como é a contração do músculo do ânus. E é possível também fazer o exame de próstata nessa fase. Depois disso, vem a anuscopia, em que é visto como é o ânus por dentro. Então, passa um aparelhinho pelo ânus, que vai ver se tem hemorróidas, fissuras. E depois, vem a fase da retossigmoidoscopia, em que vai ser visto o reto um pouco mais profundo. Para essa fase, muitas vezes é recomendável fazer algum tipo de preparo. Então, pode ser que na hora de marcar a consulta, o médico te passe um preparo para fazer esse exame. É importante lembrar que, quando a pessoa tem dor na região do ânus, pode ser que a gente adie esse exame. Então, a gente faça só o exame externo, que é a inspeção, olhar a região, e se der, faz o toque retal. Então, é muito importante que a pessoa não tenha medo de ir na consulta. Não vai chegar lá com a dor na região do ânus e a pessoa vai fazer um exame doloroso. É um exame tranquilo e, muitas vezes, pode ser remarcado por uma data futura. Então, durante esse exame, é importante lembrar que, diferente da colonoscopia, que é feita sob sedação, o exame é feito com o paciente acordado. Então, em qualquer momento, o exame pode ser interrompido. Não é só a pessoa falar, não, não estou confortável, estou sentindo dor. O exame vai ser interrompido e pronto. Não é necessário jejum para essa consulta. Isso é muito importante. Por quê? Para alguns outros procedimentos, é necessário jejum. E, muitas vezes, o paciente vai para a consulta em jejum sem necessidade. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Esse exame é um exame para homens e mulheres. Então, não tem essa de que homem não tem que fazer ou que mulher não tem que fazer. Todo mundo tem. E é importante para os homens lembrarem que, assim como a mulher vai ao ginecologista, o homem tem que cuidar da saúde também. Então, é importante. Tendo algum sintoma ou chegou na idade que tem que fazer o exame, tem que ir na consulta, conversa com o médico. Vai ser um exame tranquilo. Vai ser uma consulta em que tudo vai ser abordado. Então, assim, não pode ter medo. Todo mundo tem que ir. Tem que fazer o exame. E é um exame como outro qualquer. Obrigado por assistir meu vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se inscreva no canal. Meu portal você já conhece. ProctologiaSemTabu.com.br E meu site. brmarceloverneg.com.br Fique à vontade para deixar sugestões, perguntas. E um abraço e até o próximo vídeo. Fique à vontade. Obrigado.